E olha só, integrantes do hip-hop, eles tiveram ontem na sessão da Câmara para cobrar apoio nas denúncias contra a Polícia Militar. De novo isso? Rodem. O grupo usou um megafone para conversar com os vereadores. Eles cobraram o apoio da Câmara na apuração de suposto abuso de policiais na concha acústica na semana passada. Ontem de manhã haveria uma reunião entre vereadores, artistas e o comando da PM em Londrina, mas o encontro foi cancelado. O Tenente Coronel Hudson Teixeira informou que o cancelamento não partiu do batalhão. E apesar do encontro não ter sido agendado oficialmente, o comando aguardava o grupo. Já o presidente da Câmara, Rony Alves, informou o contrário aos manifestantes. Nós fomos ligados para o Tenente Coronel Hudson para que ele pudesse nos receber hoje, para que a gente tivesse essa reunião com ele, para que a gente pudesse esclarecer os fatos. O Coronel disse que não tinha agenda, não podia nos atender. Aí convidei para que ele viesse aqui hoje, para que a gente tivesse esse momento com ele e com vocês. O Coronel também disse que não vem. Hoje ele disse, não, eu não vou e do comando não vai ninguém. Os membros do hip-hop disseram ainda que viaturas da PM estavam rondando as casas de alguns integrantes. Começa em presa, por quê? Porque tem viatura na casa de animais restantes aqui. Os artistas convidaram os vereadores para uma reunião hoje, às 8 da noite, na Concha Acústica, e seguiram para a Prefeitura cobrar apoio também do prefeito. Agora, no dia da operação lá, tinha umas 300 pessoas. Nesse movimento aí, devia ter umas 30, 30 no Paulo Viola. Umas 30 pessoas. Ou seja, não são todos que estavam lá, a impressão que dá, que estão achando ruim a ação policial. Porque se tivesse acontecido o excesso, se todos que estavam lá no dia do trabalho, estivessem achando ruim o serviço da Polícia Militar, os 300 que foram abordados estavam lá também. Mas é assim. E tinha uma minoria lá. Mas o pessoal está batendo de cima. Sabe o que eu acho? Eu acho que é o seguinte. De repente, estão querendo de alguma forma... A gente não vai sair de lá. Tentar, cobrando de alguns políticos, cobrando da promotoria, tentar, de repente, inibir a ação da polícia, fazer com que a Polícia Militar não faça mais operações naquele local. Rapaz, eu acho que eles quebraram um talo, hein? Quebraram um talo. Porque esse coronel Urdsa aí não está nem aí para esse negócio, não. Quanto mais que o Tuca, mais ele vai para cima. O comandante do 5º Batalhão de Londrina, Tenente-Colonel Hudson Teixeira, que está em Curitiba, negou que esteja havendo intimidação aos integrantes do hip-hop. E salientou que a Polícia Militar vai continuar reforçando a segurança na concha acústica. E em outros locais também. Para inibir o consumo de drogas e de álcool também. E de tráfico. Foi o que a gente sempre comentou aqui. Nada contra o movimento hip-hop. Mas sim contra traficantes e pessoas que estão usando droga naquele local. E o Tenente-Colonel disse o seguinte. Pode reclamar com o promotor, pode reclamar com o vereador, pode reclamar com o prefeito, até com o Papa. Ele vai continuar batendo em cima. Se estiver fazendo coisa errada lá, ele vai continuar batendo em cima. Então, melhor vocês, ó, ficar na boa aí, viu? Melhor.